Meu patrão não sabia que eu estava grávida e me demitiu. E agora, o que devo fazer? É isso que nós vamos tentar responder nesse vídeo. Se o seu patrão te demitiu, mesmo não sabendo, desconhecendo o seu estado gravídico, ele tem o dever de te reintegrar e te manter na empresa por 5 meses. Mas, Giovanni, e se ele não me reintegrar na empresa, o que eu devo fazer? Você deve buscar o mais rápido possível um advogado. Por quê? Porque você vai receber a indenização desses 5 meses de estabilidade. Todos os direitos, como se você lá estivesse trabalhando. O fato, agora você tem que provar que ele não sabia e você tem que provar também que você estava grávida antes da sua demissão. Tá bom? Espero ter te ajudado. Ah, inclusive tem uma súmula do TST, a súmula 244, que fala o seguinte. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Viu? Súmula do TST, 244. Espero ter te ajudado. Se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.